Atlético Mineiro e Alianza Lima se enfrentam nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, no estádio Independência. É terceira rodada do Grupo G da Libertadores, e o Galo tenta encerrar uma sequência negativa na competição. Te liga só que a partida vai ter transmissão da TV aberta pela Globo apenas para Minas Gerais. Na TV fechada, a ESPN também acompanha a partida. Já no streaming, Globoplay e Star Plus transmitem o jogo. O técnico Eduardo Cudê não conta com o Paulinho e com o Mariano, que estão suspensos. A lista de lesionados também tem jogadores importantes, como o Pedrinho, o Alain, o Alain Kardec e o Igor Rabelo. Dá uma olhada no campinho na provável escalação do Galo. Everson é o goleiro, Edenilson, Hever, Fuchs e Rubens formam a defesa. Otávio Zaratio, Johan e Pavon jogam no meio de campo. Eduardo Vargas e Hulk atuam no ataque. Já os peruanos buscam surpreender o Galo com o time que você vai ver na tela agora. Campos é o goleiro, Peruzzi, Zambrano, Míguez e Lagos formam a defesa. Balon, Castilho, Andrade, Rodrigues e Reina atuam no meio de campo. Sabag é o atacante da equipe do Peru. Confere só a programação diária do canal do AllSport no YouTube. Sempre de segunda a sexta, pintam de primeira. Com Bruno Andrade, Marcelo Razan, PVC e grande elenco. Participação de toda a reportagem do AllSport para te colocar por dentro dos bastidores do mundo da bola. Já às seis da tarde chega o fim de papo com Renato Maurício Prado, casa grande e grande elenco. Ali você vai ter muita opinião, qualificada, análise dos fatos que aconteceram ao longo do dia e a preparação para o que vai acontecer no dia seguinte. Tá bom demais o canal do AllSport no YouTube? Então tá esperando o que para te inscrever? Te inscreve aí, já deixa o teu like, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e eu quero saber a tua opinião. Será que o Galo vai conseguir vencer o Alianza Lima? Deixa aí o teu palpite nos comentários desse vídeo.